Ah, verdade, eu conheci o Gal um pouco antes, durante as WCGs, porque o Gal, ele trabalhava na Samsung em uma época, e WCG era patrocinada pela Samsung, e aí eu conheci o Gal nesses rolês, o Gal foi coach também de uma das equipes nossas, se eu não estiver enganado, do Complexity, ah cara, minha memória é muito ruim, mas eu não vou saber exatamente quando eu conheci o Gal, o Gal vai poder me falar melhor sobre isso, mas o Gal ficou ser nosso coach, a gente ficou em quarto lugar do Mundial da World Series, Cyber Games 1.6 em 2010, cara, pô, isso aí é legal, vou até achar uns vídeos aqui, cara, isso aqui foi muito legal, a gente ficou em quarto lugar, o Gal era coach nessa época, eu lembro porque rolou um round na NUC lá, que ele tentou ajudar, comunicando, e o time não pegou o cara defusando, já viu, Complexity vs MTW, 2010, aqui ó, esse campeonato aqui, olha lá, WCG.org, 2010, MTW é o time do Zonic, cara, que é coach do Astralis, time dinamarquês, forte pra caramba, e aqui a gravação tá na galera do, tá gravando, tá em quem aqui será a gravação, acho que tá na tela dos caras, Ó, na tela dos caras aqui, ó. Ó o Zonic, ó o Zonic, ó o Zonic. Os caras ganharam da gente, velho, isso aí vai mostrar nós aqui, tava dando risada, perde da risada, é isso? Quem que tá vindo aqui? Não, não é nós não, é os caras dando risada, sai fora, que perde da risada do quê? Ó o Zonic aí, ó o Zonic aí, ó, chegando de uniforme do Brasil, ó, ó a camiseta azul, Nak passando aí, Beach, Phoenix, El, Eu, Jason Lake, dono do call. Louco, né? E o Gal era coach desse time já. Então aí já conhecia o Gal bem, porque ele era coach desse time. Perdeu pros caras, velho. Foi a melhor colocação do time brasileiro no IWCGs. Ó, esse aqui nós ganhamos, ó, Frag Executors vs Complexity, ó. Esse aqui era o time do Neo, meu amigo, Esse time era o Neo, Taz, Pacha, se duvidar, Pacha também. Esse era louco, ó o juiz do campeonato aí, ó. Os caras uniformizados de juiz, velho. Ó aí o pessoal, não lembro quem deles que tava exatamente, esse aqui era o melhor time polonês lá, cara. Trem, hein, trem a gente gosta, hein. Relaxa, Neo. Ó aí, ó, esse aqui era o... Quem que call o nick aqui, cara? Lord, Lord B, pô, Lord B, Pacha, Kuben, que é coach hoje em dia, né, Kuben, Neo e Taz. Difusaram a bomba na nossa cara, velho. Ah, não. Podia ter mais imagens, né, ó lá. Bandeira da Polônia. Ó eu aí. A WP. Ó nós aí jogando pelo call. Segura, peão. Bora, 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 bora. Cravou a torre, desceu. Pega alguém, mata alguém. Beleza, pescou. Nas costas de escada, galera. Cadê o nosso Lurker? Ah, acho que a gente perdeu esse jogo, velho. Se pá, esse aqui é disputa do terceiro e quarto. Posso estar enganado. Se pá, é disputa do terceiro e quarto. Não vou lembrar agora. Opa. Pai era brabo nessa época, hein, velho. Peguei o pachá aí, cravado. Bem, bem, bem. Isso aí. Eu, Fênix, Nack, Beach e El. O Gal apareceu atrás ou não? Cadê o coach? Olha o Gal aqui, olha o Gal aqui, olha a cabeça do Chelsea, é o Gal. Não apareceu o Gal, mas ele tá aqui atrás, olha ele aqui, olha. Apareceu aqui. Olha o que mais, olha aqui, olha lá. Frague executors, ganhou 12x3, ou virou 12x3. Acabou com nós, velho. Acho que ganharam de nós. Esse cara era figurado, esse cara trabalhava no call. Os caras eram brabos também, viu? Olha lá. A WP tava cantando, hein. Beleza. Que bala, tomei uma bala tensa. Vai, Fênix, come o fundo. Beleza, Fênix. Pega, pega eles, patrão. Entrou meio, entrou meio. Ah, os caras aí, matando nós. Aí não, pô. Ah, não, velho. Quase pegamos uma medalha, ficamos em quarto, velho. Ah, bons tempos, bons tempos. E aí on, pô.